Brilhão, tamo indo aonde agora? Mercado, chegamos Tem o pronteiro de hoje todo pronto Mas, pra amanhã Comprar uma alma, uma tabela Moçanela Aí o senhor vai machucar a alma no olho É isso, vamos Mercado agora, deixar tudo pronto Vocês vão acompanhar Produção, tudo Não sei, mano Vocês vão acompanhar de perto Vamos com a gente Chegamos, tropa Chegamos no mercado Vamos organizar as coisas Mano, eu tô animado pra caramba Vocês não tem ideia É a nostalgia batendo aqui Morava aqui perto, ó Subindo aqui essa avenida É, senhores Vocês vão acompanhar tudo Tem muita coisa boa Feliz, vendo meu irmão Se apresenta aí Quem é você, filho? Deixa eu ver, manda aí o duplão Não, faz aí Quem que está passando O seu protocolo de off? Meu coach novo aí Eu ia explanar mais pra frente Mas, já que ele chegou antes Tá grande, hein, mestre? Tá bom, bom O resultado tá dando Esse é o offzinho do pai, né? Vamos embora Vamos pro mercado Fazer compra Não, 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 não O que será que o Breno tá pegando ali, Messi? Pegar um remédio pra dormir, né? Ah, nem gosta. Pai, você não falou que é no mercado? Uai, aqui a gente precisa também de vitamina C pra... Só coisa do bem aqui, né? Pra imunidade, por causa da viagem. É verdade. Tem razão. É, rapaziada, na farmácia é só coisa boa. Pineapple, senhores. Como é o nome disso daí? Pineapple. Ah, para os melhores... Para os melhores é abacaxi ou, Breno? É, abacaxi. Leite doce. Essa daí é mágica. Eu vou pegar descascado, lavado, pra não ter estresse. Normalmente eu pego e pico, eu faço com o maior prazer, né não, Leo? É verdade. Eu fiquei surpreso ontem com o frango que ele fez. Que ele falou, mano, eu quero comer frango desfiado, mas mó trampo e tal, não sei o que. Ele picou o frango, Messi. Igual frango desfiado, eu falei, eu não acredito. Parecia farelo de frango. Sem sal. Não, ele desenrola, já. Na cozinha o Breno é bom, o Famino. É, agora, né? Porque antigamente... Antigamente ele delegava mais, né? Ele só ficava sentado no sofá, né? Delegava. Tinha um Majeski. Eu vou pegar. Eu vou precisar de... Tem que ver quantas gramas vem aqui, família. Vamos ver. 250 gramas de uva passa escura. Porra, 10 sobra. Pesa aqui. Se precisar, a gente pega a mancha. O que mais, Brindão, que você precisa? Fruta, só bacacate. Arroz. É, arroz eu também preciso. Mestre, pegou? Trago. E eu tilápia, velho. Eu preciso de tilápia. O que é que ele quer fazer? Tilápia, uva passa, o Eustáquio, mano. Ele gosta de salgadinho e energético. Ele gosta de espaguete, ele quer fazer a macarrão. Ah, o molho de tomate cai no moíde. Nossa, mano. Melhor já comprar coisa pronta pra ele. Se ele for cozinhar lá, fazer mais. Se você começar a cozinhar e quebrar tudo aí na casa, você já sabe, né? Nossa, eu vou te falar um negócio, viu? Vou deixar tudo arrumado. Senhores, tem mais de três meses que eu não faço refeição livre. Nossa, eu nem lembro qual foi a última. Se o Stefan liberar uma refeição, vai ter que ter um desse aqui, ó. O que é isso aí? Sovete. Basso de latte. Ah, esse daí é brabo demais, filho. Jato, tem um sushi bom pra nós? É, claro. Já vai levar a nós o sushi. Boa, mano, tem muita coisa. Matar de comer. Nós vamos quebrar aqui, filho. Nós vamos quebrar o restaurante, eles vão falar, vai embora pela multidão. Fala, meu, esses meninos vêm da onde? Que tá sem fundo. E a gente já comia quando era normal, né? Ser humano é normal. Nossa, sério. Pegava pra comer, Jato? Nossa. Batia duro ou não? Só saia de lá depois que pagava o que tava pagando. É dois rodízimos. O cara falava, meu, é dois rodízimos. Que aí o Eustáquio come o pão. Pão com o presunto e queijo pra ele. Esse aqui, mano. O frango era lá no escondelado, né? Precidia tilapa, mano. Tilapa é no sushi. Pode o que quiser. É. Eu vou ter que achar um cookies. Tem um cookies. Cara, tem um cookies. Bom, tem os amigos do Caio lá que eles fazem um bom. O que me pega, rapaziada, todo mundo sabe. É bolo. Mas não é esses daqui, não. É aquele bolo da vovó. Aqui, ó. Bolo da vovó. Cadê? Puta aí. Ó, isso daqui, ó. Isso daqui me pega demais. Cenoura com chocolate. Vai, esse bolinho aí. Sério? Que é melhor. Lá perto de casa tem um que é top, hein? Pô, eu gosto demais, mano. Você já comeu cuca? Cuca? Já, pô. De goiaba? É. Nossa. Sério? Mano, eu gosto demais, mano. Tem que pegar tilapa. Qual que é o pão que o Messi gosta? Sem açúcar. Sem açúcar, ó. Qualquer um, sem açúcar. Doze grãos? Não, pode ser qualquer um. De sim. Pô, vamos pegar uns frios pro Eustáquio. Vamos. É verdade, é um queijo, né? Porque presunto eu peguei. Ah, presunto? Presunto não. É peito de frango. Peito de peru. Mas eu acho que vou pegar mais um pra... Depois... O Eustáquio bate durinho também, viu? Café da manhã. Será que um pão só dá pra vocês dois? Dá, né? Só dois dias. Sexto, sábado e domingo. Melhor pegar mais um. É, eu acho melhor. Pega mais duas bandejas de frios, mano. Não? Só um de queijo, porque o Messi pegou peito de frango ali. Não, mano. Porque ele vai querer pedir iFood. Ah, então, beleza. Pega de um outro que eu achava que pône. Mano, o artesano é sem erro, integral ali. O artesano é top, mano. O que ele vai comer hoje, então? O que ele vai comer hoje, então? Vai pegar macarrão mesmo? Pode ser, vamos. O que ele quer? Carne moída e molho de tomate? Lá, lá no... Nosso câmera quer comer hoje macarrão italiano daquele jeitão. É, ele falou que ele queria um molho de tomate especial. Molho de tomate... Ele vai fazer um jantar italiano. Por último, eu esqueci os temperos. Eu peguei um monte de páprica, orégano, cebola desidratada. Sério? Pra temperar um pouquinho o frango. Só sal, tá bom. Agora é só sal, não talo. Ô, mestre, ele tá ligando pra gosto agora? Pra quê? Pra gosto de comida? É. De jeito nenhum. Só de comer, irmão, fala aí. Sem nada já desce, mano. O cara tava sem comida, tava chorando. Aí agora ele não quer nem saber do tempero, pô. Água, água. Pega um galãozão aí, assim. Vou pegar dessas, um e meio, pego dois. Eu preciso só de... Dois litros. Pega de cinco. Mano, amanhã pra mim é três. Então um e meio, dois. Pega uma macra pra ele também, né? A gente já pegou, mestre. Já pegou. Aham. É melhor pedir aqui do que pegado. Vou pegar macra não pra ele, né? Molho, né? Isso. Qual a boa aí? Franguinho. Pegar descongelado já, né? Explica pro pessoal o porquê. Aqui eu já pego descongelado, tropa, que eu vou limpar. Eu tiro essas gorduras. Já corto picadinho. Pronto. Sem sal? Sem nada? Sem nada, filho. Madeira. É, na raça. Tudo certo, mestre? Tudo certo. Fica três semanas aqui, né? Ah, é. Pra mim é só arroz frango e abacaxi. É, o meu é uva passa, o peixe e o arroz. E as águas, né? Até água, né? Meu parceiro tá controlando, tem que comprar certinho. Agora é pagar a família e descansar. O chip. O chão. O chão do chão. O chão do chão do chão. Quer que eu tire, meu camarada? Eu tiro Claro Muito obrigado, velho, vocês são fera demais Tchau, fé com Deus Qual que é teu nome? Lucas Olha que aqui, mano, a gente tá em casa, olha o carrão que o bichão pegou nós Já cabem as compras, cabem os monstros Isso daqui é carro de bebê crescido, pô Pô, mestre, ó, não deixa a gente fazer nada Solisto demais, é por isso que eu falo que é fora da turma, viu família? Marcha, filho Bora Aí, mestre, vocês dois não cozinha, o que você acha com essa aí? É, eu já fui O Breno eu sei que desenrola O Breno eu sei que desenrola, mas o Leo O Leo desenrola também Será? Claro Já fiz meu peixe Ó, aqui eu vou pegar o franguinho Ó, aqui eu vou pegar o franguinho O recado é que eu cozinhei pra você, tá? Ah, é, não, eu não vou mandar não Aqui é o seguinte, tropa Cozinhando, com controle de sódio, tudo certinho Ficar o franguinho aqui bem pequenininho, sem usar sal Ali já tá fazendo um arroz já O Leo já fez o dele Cada um faz o seu, porque cada um é uma quantidade, né? E como eu falei, o meu, o Stefan manda pesar cru É diferente, né? É diferente E o senhor, Leo? Ah, o meu é tranquilo, cara Amanhã o Arthur mandou hoje que a gente vai comer arroz O arrozinho já tá pronto Falou que o controle de sódio pra manter igual eu fiz na semana Então é arroz, peixinho, uva passa, que eu amo nessa fase Nossa, muito top, mano O meu é arroz, abacaxi, frango E uma uva passa também, mas aqui já tá top também O abacaxizinho dá uma salvada já, né? Dá um gostinho E aí depois nós já vamos deixar as marmitas tudo separado, igual hoje Sem erro, sem chance por erro Ó, o frango aqui pra vocês verem, ó, eu limpo ele, ó Eu tiro toda a parte de gordura, passo uma água É o diferencial, mano, tem que fazer, né, não? O Breno faz direitinho isso daí, velho Ele é bem meticuloso com a parada de comida e tal Pô, eu vi ele picando o frango ontem, rapaziada Ele parecia aquele frango moído da Swift Eu falei, o que que é isso? Olha lá, ó, tá fazendo de boa Já é sem tempero, se não fizer bem feita, né? É o que eu falo, dieta Se você fizer bem feita, qualquer dieta fica boa, pô Tem segredo Passo uma armoinha nessa panela aí Essas marmitas aqui, tudo no esquema Tudo pronto, senhores, organização é tudo Como eu sempre falo pra vocês, antecipa o seu erro Amanhã a gente tem pesagem, tem as coisas pra fazer Aqui já tá todas as minhas, de um lado Aqui as do Léo, um pouquinho diferente Um pouquinho de pasta da Rock, né? 10 graminhas, só o chorinho Mas já dá aquela moral Léo, eles vão mandando bala ali nos manipulados Organização e seguindo diretriz, senhores Sem erro, bora Controlando sal já, né? Já, controle Aí eu uso o sachêzinho pra não ter erro É bom ter É isso aí, tropa Já estamos aqui, agora só descansando Tudo pronto, planejamento de amanhã Como vocês viram, mercado, compra Agora descansar amanhã tem pesagem Tem muito conteúdo Já estamos assistindo o vídeo aqui Com o conteúdo pronto pra vocês Vamos pra cima, deixa um like Um comentário de motivação que se anima muito Estamos aqui, mestre É todo mundo já morto Agora é descansar E pra cima amanhã tem mais, hein, tropa Vambora E pra cima amanhã tem mais, hein, tropa E pra cima amanhã tem mais, hein, tropa